Aí Rodj, pra todos aqueles que já perderam a liberdade E descobriram que é um dos bens mais preciosos que se tem na vida Aprendi a ter paciência, aguardando a minha audiência E no dia em questão, do promotor só vem negligência Bate o martelo e a minha sentença, seis anos de reclusão Fica mediante aos maus tratos, carcerário é opressão Graças a Deus minha pena caiu, mas o regime ainda é fechado Em uma cela que é pra doze, estamos em trinta e quatro Várias ideias, metros quadrados, artigos e desabalos O sítio 733, homicídio exterminado Passa o dia, canta uns bondão, usa papel, tosta profundão Coração acelerado, e a mente a milhão Mas peço para Deus, o que me livre de todo mal Muita paz e união para o sistema em geral O seu juiz, perdoe a minha sentença Não me deixe sofrer, mas nesse sistema Devolva pra mim a minha liberdade Não representa o perigo pra sociedade O seu juiz, perdoe a minha sentença Não me deixe sofrer, mas nesse sistema Devolva pra mim a minha liberdade Não representa o perigo pra sociedade Foi Defesa e Taubaté, Piraju e Tremembé Bernardinho, Dracena, Venceslau e Marabá É difícil suportar, mas temos que aguentar A agonia e o pensamento nos nossos famílias Muita saúde e proteção, eu peço em oração Pros meus pais, meus irmãos, que estão no mundão Visita que é sagrada, assim como uma carta Saudade é uma emoção que chega a doer na alma Às vezes paro e peço que estou esquecido Pois meu endereço agora é uma cela de presídio Ouvindo um rádio velho no fundo do X Parei pra pensar, isso não é vida pra mim O seu juiz, perdoe a minha sentença Não me deixe sofrer, mas nesse sistema Devolva pra mim a minha liberdade Não representa o perigo pra sociedade O seu juiz, perdoe a minha sentença Não me deixe sofrer, mas nesse sistema Devolva pra mim a minha liberdade Não representa o perigo pra sociedade